Max Tavares, fechado com o Passatão. Agora eu quero ver, japonês! É pra cima! Hoje ele veio com sua base de dançar. E a bandida! Bora Marcelo! O mecânico do meu! Ela não deu valor, foi salvo, foi salvo! Não vai chorar, não vai chorar, não vai chorar. Eu acho que não vale a pena não, viu Franginho? Não vale a pena, ter você, mas vou encontrar, alguém que vale amar. O amigo GDJ também, valeu garoto! E que perdeu! Franginha, pode misturar sim, Franginha, pode! Pode misturar um pouquinho assim, Franginha, pode! Quem é essa aí, hein? Esse amor, me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente, o meu coração, ele precisa de carinho. Esse amor, mudou a minha vida, me fez renascer. Meu parceiro Fernando da Cegonha, meu irmão, eu dei todo a você. Ele que é responsável de levar passagem pra tudo que é lá. Rodrigo GDJ, vai! Agora você vem dizer que é o fim. E aí, Madelito, qual é a parada? É a resposta, Madelito! É a resposta, Madelito! É a resposta, Madelito! Já faz um bom tempo que você não olha mais. Para as coisas boas que eu faço. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar. Que sempre eu estou errado. Mas veja, é muito difícil, viu, meu irmão? Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar. Mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. Me deixa falando com as paredes. Você não liga. Não liga. E não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Equipe Tubarão Evolução! Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Que a gente passou. E a gente se amou. E aí? E aí? Você está dividida e eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar. Só te faz sofrer. É enchendo e derrambando e fazendo tche tche. Tenho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Fala aí, Kinga! Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Um jovem! O que me restaçam meus pensamentos? Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. E voltasse. E voltasse atrás. É por isso! Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. E as palavras. Palavras que toque em seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Foi você quem falou. Que o nosso romance chegava ao fim Foi, foi você quem deixou O meu coração tão triste assim Foi você Então fala pra ela, vai! Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Se ele eu não vivo é o fim Oh meu amor, me entenda Sem você é tudo Pense um pouco em nós dois Em nome do amor Te peço assim Vem pra mim Perdoa, vai! Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Eita lá! Se ele eu não vivo é o fim Existe vida, pois o amor Aqui diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor é fácil a ser de novo Existe vida, pois o amor A gente tá só por rafo hoje Eita, tá aí Tá aí Quero sejam tão comum Estar se brilhando O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renarecer Tudo isso pra tentar outra vez Oh, existe vida, pois o amor Não gosta, né, digaçada? Aqui sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Eu só vi ela falar isso aqui Bumadeirinho! Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Vamo lá Vamo lá Esqueça o quanto forte eu chorei Por você chorei Embora do Paraná me abandonar Meu parceiro Marcelo Mecânico do Passat Moral também Ele que é responsável Ele que dá o talento no teu Já tá por aqui Meu parceiro Isaac O André Daiane também Já tá por ali Vamo lá Vamo lá É passadeira Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça o meu gosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Olha, eu quero perfume, viu? Eu sei o que Por você Do Everton Gravações O produtor dos CDs Do Passat Moral Eu perdi meu tempo Com essa faixa Vou pedir licença Pra tocar essa aqui Ei, Freixinha Fala isso aí direito, vai Eu ontem tive Tanta sorte Que foi, vai, vai, vai A malvada da morte Essa vagabunda Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim E aí? Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim E o Passat Como é que tava? Andava a toda Velocidade E aí? Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim É, Freixinha Ouça esta canção Te peço Amor Pra não chorar Reguinho De caixa em alto Assim, ó Distante Bem distante De você Um dia Eu vou ficar Às vezes Quando está comigo Você briga Sem motivos E não quer parar Oh, oh, oh Eu queria ter a salsão Pra voar pra bem longe daqui Você me chama De bandido São coisas Que eu não vou resistir E Renanceva é o que? Fala pra mim Bandido Bandido O responsable de Cleocinho É tão triste viver neste mundo Errado e sem fé Oh, tantas coisas Vai dar tempo Vai dar tempo Sem ninguém saber Fala, vamos Ninguém mais sabe De ser Pra onde o mundo Caminha Muita gente Já não acredita Que Jesus Vai voltar Um dia Quando será Que a estrela Vai brilhar No céu Outra vez O mundo Precisa Na volta Do rei dos reis E quando Quando será Que a estrela Vai brilhar Bora Isaac Pega a Daniel O mundo Precisa Na volta Do rei dos reis Oi do peito Cabeludo Já sabe Pra que rezar Tanto a noite Pedindo a paz Ai pai pai Se no dia Se no dia Seguinte Você planta Ódio Em O Isaac André Fim de Chavada Queria Donier Só queria Um lençol e Uma cama Agora Sem saber Quem Se não existir Amor Em seu coração Nada vai Adiantar Ei King Bora Pense Essa coreografia É bicha boa Mesmo Viu Vai do Caqui Vai do Vai 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 É Cross Passate Moral Ben Rapidinho E Do Jornal Caribe Got a Written Invitation To The Uncred For A Function With Somebody Feel To Party For Tomorrow But You Don't Know I Never Can Turn Away From That To 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 Falando Olha Pé Barra I Never Can Run Away From That Feel Know What To Feel O Indinho vai pegar pra saber Bora, eu quero ver agora, vai O Fieber é demais, o Fieber é demais O Fieber é demais, o Fieber é demais Bora passar no tubo junto Vendo caqueado, caqueado, caqueado Fora o empaque de garçado O Fieber é demais O grande Alô, é o Jesus Balfariado Fieber é demais, o Fieber é demais O Fieber é demais, o Fieber é demais O Eberton Gravações, o produtor dos CDs do Passatimoral. Que tal a sua? Fiquei apaixonado. Fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto... O L2Franjiga pra você, garoto! Eu encontrei... Foi curtindo a carroça da saudade... Do búfalo do Marajó... Com os DJs Tom e Tubarão... E o DJ Américo... Chegou o Perequete aí, viu? Eu te meti já, me dando bola... E eu tô docioso pra te chamar de meu amor... Então não perdi tempo... E cheguei junto dela... Convidei para dançar... E ela aceitou... Foi em uma festa com a carroça da saudade... Que eu encontrei a dona do meu coração... Foi curtindo com os DJs Tom... O Flanjiga e o Tubarão... Foi em uma festa com a carroça da saudade... Que eu encontrei a dona do meu coração... Foi curtindo com os DJs Tom... O Flanjiga e o Tubarão... E agora eu vou... Nas carroças da saudade... Com o meu amor... Eu vou com ele e do Francisco... E agora fala que me ama... E agora... E agora que não tem mais nada... Você não acha que o Isaac tá sofrendo também... Diz que morre de amor por mim... A Londra é passadeira... E agora... E agora... Depois de ter chorado rios... Depois de tanto ter sofrido... E agora... Agora por fim... E agora você é viva... Vai saber que um dia eu me vi... Tem que ser agora aqui no Caribe... E agora... Eu entrego as suas mãos... E peço a Deus uma oração... Que me devolva o seu amor... Agora... Com a força da paixão... Que faz gritar o coração... Que chora... O meu corpo te procure... Eu vou pagar pra ver... E agora... A Daiane dançar agora... Não vou brincar de amar... Eu vou deixar pra lá... Vou esquecer de tudo... É bem melhor que eu vá... Do que te ver chorar... Pra mim é um absurdo... Pra que é se machucar... Vindo pra juntar... Já falei... Eu pago pra ver... Já estamos lá... Eu pago pra ver... Eu pago pra ver... Tomara... Que você tenha feito a escolha certa... Já que você me diz que meu amor não presta... Vou procurar alguém pra me fazer feliz... Já que você no guia... O grande passar de moral tem... É classinho no Caribe detonando muito som... Ei Renan... Quando tu chegar no teu setor agora... O que que tu vai fazer com a mulher vai? Um beijo... Um olhar... Um sorriso... Obrigado meu parceiro Renan Selma irmão... Ele e sua mão na enquete do ladinho... Claro... A galera que com certeza tem um carinho muito grande... Meu parceiro Guinho também... Também estamos juntos... Obrigado pelo carinho que você tem... Pelo nosso passagem moral... Falou Renan... Falou moleque... É a mulher desse estudo na Pará... Um beijo... Um olhar... Um sorriso... Um sonho feito pra nós dois... Lá no paraíso... A cama pra gente se amar e se satisfazer... Delírios de amor tão gostoso... Sentir com você... Então vem vai... Me fazer feliz amor... Me fazer feliz amor... Vem ficar... Juntinho de mim amor... Vem morar... O meu coração é o teu paraíso... E também... Vem me amar... Me fazer feliz... Amor... Vem ficar... Meu namorado... Foi demais... Eram troca-troca... Diversos e poesias... Fui o seu menino ingênu... E aí... Sem esperar que acabaria um dia... Sem saber que acabaria a alegria... Dos dias... Dos dias... Daquele grande amor... Professor Andréia tá de rock... Mostra a minha surpresa... Para a glaseira... Para eu ir se beijando... Com outro rapaz... Mas tu não vai chorar... Tu é cabraba... Filme no chão... Mas não vou chorar... Não vou chorar... Melhor que chorar... É dar aquela volta por cima... Vai... Vou dar a volta por cima... Eu sou teu fã, ouviu? Eu sou teu fã... Tu sabe... Para comigo namorar... Gire de Marques... Abaixando o seu coração... Naquele dia... Naquele dia que me viu... Eu prometi pra você... Que voltaria... Ganhei! Eu fui buscar meus sonhos... Num lugar de voo... Já tinha decidido... Ficar rico... Pra te envolver... Resolvi trazer... Todas as riquezas... E colocar em você... Pra te convencer... Aprendi a falar inglês... I love you, mate... Vou te dizer... Você é o meu rumo negro... Ao som dos marcantes... Te amei... Não dá pra esquecer... Deus beijos... Do teu lado... Do teu lado... Não me falta nada... Você é o meu rumo negro... No som dos marcantes... Te amei... Não dá pra esquecer... Deus beijos... Do teu lado... Não me falta nada... Vamos lá... No som dos marcantes... No som dos marcantes... Não me falta nada... No som dos marcantes... No som dos marcantes... Por esse amor Por ter me enganado O único cara que ganha dinheiro de noite aí Eu me entreguei pra essa mulher Agora quero que me digas O que está faltando Te entreguei a minha vida E você só me fez sofrer Big Toca, por favor Que hoje estou tomando toda Vou esquecer o que passou E a minha vida tem valor Big Toca, por favor Que no Brasil me conquistou DJ Patrício é o show E a minha história tem valor Big Toca, por favor De estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você, Big Querido Big Sonto faz sentido De estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você, Big Querido Olha, Franginho Eu sou teu fã, viu, Franginho É feio falar não Rumi Toca, por favor Rumi Toca, de barco Que tem lábios de mel É isso aqui é Que me leva até o céu Teu sorriso de anjinho Mas teu jeito de serpente Mulher quando rebola Vai mexendo com a gente Balança a cinturinha Vai mexendo Popozão Na onda do acochadinho Vai descendo até o chão Superfó vai tocando Puxadinho do Pará E descendo Minha E o físico Sassá Banda Rock Show É assim no Caribe Eu gosto tanto Dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do sabor Rolar de tudo Toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita Das delícias do amor A gente curte Tomar banho de champanhe Entre nós Tomar quem ganha E nosso jogo é 10 A 10 É 10 a 10 De qualquer jeito A qualquer hora Eu acho lindo Nosso amor se refletindo Nos espelhos dos motéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Isso é bom agora então Pra que depois São doces as loucuras De nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções A noite inteira E quando vai dormir Não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez O saque fala pra ela meu irmão O outro amor Ele fala assim ó Adoro quando você dá pra mim Carícias que me fazem Viajar Subir pelas paredes Evitar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites Não temos mais limites Pra fazer Viver Vivo porque amo você Sinto que sopra o amor Traz teu cheiro Pra mim Nunca imaginei que eu fosse te amar Tanto assim As coisas mais belas Davi do tempo todo Eu desfrutei com você Daí então Eu não pude mais Te esquecer Esse segurança é o pé de valsa todinho Meu anjo Tudo bem Ficar aqui Você é o amor Que eu sonhei Eu te amo demais O Everton Dramações O produtor dos CDs do passado de moral E o ocupante Fáculi Você é o outro lado do rádio Escute essa canção que fala De um amor que talvez nunca tenha amado A voz do coração não cala Você talvez não tenha esfrutado São pequenas emoções Pequenas festas E acontecem no silêncio Às vezes sem simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão linda e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse o que? A verdade Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Sente o peso, Biel, vai! Pelo iluminando o desejo Pelo espaço do calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende o mar Outro lado do rádio Tua luz Comemorando a vitória Brilha mais que o sol Os teus olhos são farós que brilham em alto mar Se eu pudesse as que daria as estrelas do seu Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate por você Amor Enlouquecida Olha a minha barba A fim de tocar o fogo no parquinho Com sal e no pó Só pra te encontrar Nesse momento Com o perfeito Por favor, não vá Volte no mar Meu anjo lindo Volte Fique aqui E perto de mim Essa aqui tocou muito Não foi, Isaac Essa aqui o André dançava demais Viu, meu irmão? Ei, André A minha vida é pensar em você Vixi, André O tempo é curto Pra gente esquecer Só que falou pra ela Olha a garotinha Daí de pintar A paixão A brasa mais forte Em nossos corações Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Seguinho tá na bunda Aumenta o meu desejo De estar com você Joilson Passadeiro Valeu Igual ao meu É amor Demais É amor sem O franjinha quando chega Quando eu chegar Cheguei Vou beijar tua boca Numa seta de louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Só pra lembrar do Caribe Com mais um desvão E vem você E um do meu coração Tempestade De desejos Feito chuva de verão Vem quando Como o vento sopra o mar Se não tocar Nas tuas mãos Deslizando Meu corpo Sentindo o fogo Da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo E eu sou prazer Na estação do nosso amor Do inverno Primavera e verão Sempre juntos Nos amando Chaca pra baixo Eita o homem tá suado Viu Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo E eu sou prazer O prazer é ser assim Asas livres É massa É dez Seus efeitos Ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que eu beijava você Só sei que esse romance Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Essa é boa Nossa é boa Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relax Tem porabapar o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo já não tem mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o sul Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego ser Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto eu te amo É massa É massa É dez Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto eu te amo É massa É dez É pra cultivar Alô Alô Como é que você está Eu sou responsa São duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns, vai Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobrar Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Só deixa, vai Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer O Everton Tramações O produtor dos CDs Do Passar de Moral Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela Com você Seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra... O que que você quer hoje? Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Rodrigo GDJ Valeu garoto Ele é responsa Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Nunca mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Se eu perantei uma saída Essa aqui é pra aquele cara iludido Ele gosta quando ela faz isso aqui Olha dentro dos meus olhos E me conto mais mentiras Só pra me agradar Joga aquela peste, mulher Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que todo dia Quando acorda Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Seja eu Mente bem esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser Seu amor da sua vida era eu O não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acontecer O Piel gosta quando ela faz isso aqui Vende pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desculpa O Piel e o João Wilson também Valeu, tamo junto Mas Tavares Fechado com o Passatão E é desculpa 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 A CIDADE NO BRASIL